Fala galerinha, eu sou Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário com a minha tag de 50% Na verdade não, não é tag de 50%, é um resumo mesmo do primeiro semestre e eu vi isso em algum canto, esse modelo de vídeo esqueci onde foi, depois de muito tempo já estamos chegando no terceiro trimestre, quarto trimestre sei lá quando a gente está chegando já, é isso, sabe? Eu ia fazer a tag de 50%, mas todo ano tem perguntas que eu não respondo porque não cabe bem no estilo de leitura que eu faço ou como eu me identifico muito com os livros daí eu resolvi pegar essa maneira aqui, que são categorias de livros e vai dar tudo certo também A primeira é o melhor livro até agora E o que? Não consegui escolher só um Escolhi três livros que eu trouxe aqui Um deles é o Avesso da Pele, de Jefferson Tenório que é simplesmente assim, uma maravilha lançado pela Companhia das Letras Eu li ele num dia Foi um projeto que eu fiz, né? Que estava lá no Instagram, o projeto da própria editora De ler cinco livros, um livro por dia Livros nacionais sempre E esse livro foi assim, um soco na cara, no estômago É um livro muito importante que trata de assuntos muito importantes de uma maneira muito boa de uma maneira muito didática e ao mesmo tempo de uma maneira muito profunda É um livro assim, maravilhoso Outro livro é Redemoinho em Dia Quente de Jari de Arraes É um livro de contos Eu não conhecia ainda a escrita da autora Mas esse aqui, né? Por esse livro aqui já deu pra perceber que é uma escrita também muito forte muito contundente Nossa, de um jeito sutil Sabe? Ela traz as palavras de uma maneira que envolve você na leitura de um jeito mas elas impactam o leitor também de uma maneira muito, muito... Eu não sei outra palavra Eu não sou bom de adjetivos Pra mim é forte a palavra É um livro também Ela vai contar basicamente sobre personagens da vida dela lá no bairro onde ela cresceu né? Jari de Arraes Aqui tem alguns personagens inclusive que são bem reais Personagens que são retratos Personagens de pessoas, né? Que são retratos de pessoas da vida real que a gente pode conhecer às vezes estando perto da gente na nossa própria vizinhança O terceiro livro que eu trouxe como um dos melhores do semestre não é novidade pra ser ninguém eu acredito É um livro que eu amo muito É um livro que é muito sensível que traz assuntos muito delicados muitos tipos de gatilhos que precisam ser lidos quando são lidos com atenção com cuidado também com sensibilidade da mesma maneira que é Uma Vida Pequena de Hania Iana Ihara Eu nunca vou aprender a falar o nome dela Mas esse livro aqui, gente é uma preciosidade na minha vida Os personagens desse livro aqui toda vez que eu lembro eu me emociono que são personagens que tem relações muito profundas e que tem questões muito sérias e muito profundas também pra serem discutidas e que eles vivem aqui É um livro que tem muitas passagens tristes muitas passagens que são gatilhos muito fortes pra muitas pessoas Não é uma leitura que eu recomendo não é uma leitura nem que eu saio comentando por aí muito mas é com certeza um dos melhores livros que eu li esse ano e um dos melhores livros que eu li, acho, na minha vida 2. Melhor continuação Essa aqui, sem sombra de dúvidas é A Nuvem O segundo livro da trilogia Sight Esse aqui vem depois de O Ceifador antes de O Timbre E é um surto, minha gente Esse livro aqui é uma maravilha A gente lê em leitura conjunta Os três livros da série da trilogia E esse aqui, assim sem dúvida é o melhor dos três É muito bom É um tipo de leitura que eu não consegui parar de ler É um daqueles livros que eu não consegui parar de ler E ele é muito rapidinho de ler mesmo apesar de ser relativamente grande ele é uma leitura envolvente que traz muitas questões a serem refletidas também e muitas discussões sobre essa sociedade que aparentemente a primeira vista é perfeita lá no futuro onde as pessoas não morrem mais por doenças naturais só que tem problemas que existem também no mundo de hoje real Daí o lançamento do primeiro semestre que eu não li ainda mas quero muito Esse aqui é um lançamento da editora Verus Eles mandaram aqui pra casa Positiva de Cameron Garrett Esse aqui é um livro que entre outros assuntos vai tratar sobre a personagem principal que é Simone Ela tem HIV né Ela convive com o vírus HIV Só que ela esconde isso na escola nova pra onde ela vai porque ela não quer lidar com toda a questão das pessoas olhando pra ela de maneira diferente porque ela já sofreu com isso na escola passada Só que aí destaca ela tá saindo com carinha e uma pessoa manda uma mensagem pra ela dizendo que ela tem que parar de sair com ele senão ele vai contar senão essa pessoa vai contar pra todo mundo que ela é soropositiva Acredito que vai trazer essa mensagem de uma maneira muito também muito didática muito explicativa e com muito cuidado porque é um livro que tá sendo super bem falado por aí e eu vi que ele foi bem falado também antes de ser lançado aqui né lá nos estrangeiros livro mais aguardado para o segundo semestre aqui eu também não consegui colocar só um coloquei dois livros que eu tô aguardando bastante chegar aqui em casa inclusive um deles eu comprei recentemente que é Uma Melodia de Sombras e Ruínas A Song of Raids and Ruins eu acho que é esse o nome no original tá sendo publicado pela editora Literalize aqui no Brasil e eu gostei muito da primeira edição do livro deles que eu comprei que foi o Feitiço dos Espinhos e daí eu comprei esse também porque promete ser uma leitura maravilhosa outro livro é O Aclamado Mundo Afora que só se fala nele na internet no mundo se você não sabe qual é ainda você provavelmente mora debaixo de uma pedra aqueles eu tô falando de A Vida Invisível de Ed LaRue não tenho ainda o livro Deus quiser vai chegar nas minhas mãos em breve tô doido pra degustar e saborear essa leitura que parece ser assim um suco de maravilhas fiquei sabendo já que é um livro que não é feito pra assim ser devorado no sentido de ler ele superficialmente que é um livro bem denso que tem mensagens e que levou muito tempo pra ser escrito pelo autor então é um livro que merece esse tempo aí de apreciação durante a leitura o livro que mais me decepcionou até agora esse aqui sem sobra de dúvidas é o livro que tem uma das notas mais baixas que eu dei esse ano não porque é ruim mas porque eu esperava uma coisa e foi outra que é Os Relógios de Agatha Christie é um dos casos de Hércules Poirot e esse livro aqui eu acho que eu dei sei lá duas estrelas duas estrelas e meia uma coisa assim porque eu esperava que fosse foi o primeiro livro de Agatha Christie que eu li não foi uma experiência assim proveitosa sabe não vejo aquele sabor de livro que você se entrega e quer devorar de uma vez foi um livro até chatinho nessas quase 300 páginas que ele tem mais de 300 páginas que ele tem e sinceramente mas aí depois eu vim descobrir que é um dos últimos livros que Poirot participa tipo assim aqui nesse livro ele já tá bem velhinho então ele nem participa muito não sei o que tem um ritmo diferente de outros livros do próprio investigador e de outros livros da autora também eu tenho outros livros dela aqui pra pegar em breve não sei quando mas eu espero gostar mais do que eu gostei de Os Relógios livro que mais me surpreendeu nesse primeiro semestre né não sei se eu tô falando nesse ano mas era o primeiro semestre que passou até dia 30 de junho foi 30 dias acho que junho é 30 dias né dia 30 de junho e foi o livro Nevernight minha gente Nevernight me surpreendeu porque eu tava esperando uma leitura muito chata uma leitura arrastada personagens chatos e foi tudo o contrário do que eu encontrei é um livro grande mas não foi uma leitura demorada nem chata os personagens são muito legais a história é muito envolvente também eu simplesmente adorei tô doido pra continuar né eu tenho já eu acho não sei se eu tenho o segundo e o terceiro mas o segundo é certeza que eu tenho no Kindle pretendo continuar um dia não sei como porque a gente né vai botando o livro na frente uns dos outros não sabe mais nem qual é a ordem de leitura das coisas não sei o que não se organiza direito mas Nevernight é um sabor assim de magia uma coisa de escola pra assassinos e de lutas e de jovens e de traições e sem vergonhice tem muita sem vergonhice tem momentos que parece uma grande pornolice assim parece uma pornô esse livro é desse jeito e são todos jovens assim torciam um pouco o nariz pra essas partes eu fiquei tipo gente o que é que tá acontecendo aqui são tipo crianças um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre Malibu Renasce de Taylor Jenkins Reid esse foi o melhor livro da altura que eu já li até agora eu li Evan Hugo Daisy Jones e o Malibu e foi o melhor deles e chorei ao final sim não chorei copiosamente como em outros livros tipo Uma Vida Pequena eu chorei me emocionei muito foi muito forte O Avesso da Pedra caiu aquela lágrima Redemoinho Dia Quente livros que eu falei aqui também caiu aquela lágrima mas Malibu Renasce foi uma coisa mais de quando acabou de dever cumprido de as coisas vão dar vão dar certo pros personagens agora é um livro que tem uma mensagem no final das contas que é positiva pros personagens é um livro que tem um clima muito bom então é isso foi um livro que me fez chorar Me Deixou Feliz o livro que me deixou feliz não pela história a história também mas porque termina de uma maneira muito que eu gostei muito né também é o livro Ace of Spades é um livro importado que eu comprei no Kindle tava bem baratinho 6 reais uma coisa assim comprei e li foi o primeiro livro em inglês que eu li completo livro grande né porque ele é relativamente grande e fiquei muito feliz porque eu consegui fazer essa leitura tem esses dois jovens negros que são parte de uma escola que estudam em uma escola de pessoas majoritariamente brancas e de repente eles começam a receber ameaças de exposed de coisas que eles fizeram ou de coisas particulares deles enfim e essas coisas vão evoluindo evoluindo até chegar a um ponto que são muito perigosos pra vida deles as coisas vão acontecer nesse livro e tem essa questão meio de suspense adolescente juvenil dentro de escola é muito legal esse clima eu gosto muito desse tipo de livro desse tipo de história em geral esse aqui é um livro que eu faço a recomendação se você lê em inglês ou tem vontade de começar se seu inglês é assim bonzinho intermediário sei lá que pegue no Kindle pra ler vale muito a pena até porque o Kindle tem uma função que você pode né você vai lendo e consegue traduzir na hora o trecho então é super bom principalmente no aplicativo do celular muito prático eu li assim inclusive foi ótimo livro mais bonito que eu comprei ou ganhei no primeiro semestre eu trouxe três livros aqui um deles é A Cidade de Bronze de S.A. Chakrabort tem uma coisa na verdade eu acho bonito essa lição esse metalizado eu acho bonito essa ilustração aqui eu acho muito linda da capa mas essas fontes essa fonte aqui do nome ficou com Deus eu não gosto muito e essa fonte do título eu gosto mais ou menos mas no geral é uma edição que eu acho bem bonita por dentro ele tem alguns detalhes também essa parte aqui é vermelha ou seja é um livro bonito mas tem alguns detalhes nada é perfeito nessa vida a não ser os dois outros livros que eu trouxe pra mostrar aqui um deles é esse 1984 de George Orwell eles são da Companhia das Letras que é com a capa em tecido toda nesse padrão aqui tem o corte desenhado e por dentro ele tem muitos muitas ilustrações muitos desenhos muitas coisas é uma grande vibe até chegar no texto chegou na metade do livro só com ilustração é um livro bem bonitão mesmo por dentro ele é mais simples quando passa essa parte pré-textual mas tem esses detalhes que são muito bonitos tem alguns textos que são com esse tipo de divisão aqui e eu amo essa edição outra edição é de 1984 também só que esse aqui da editora antofágica essa capa eu tenho dúvidas às vezes se eu acho bonito ou não mas a proposta eu amo e eu acho no final dos contos eu acho o trabalho muito bonito tem uma textura na capa também assim como a outra e por dentro ele também é a coisa mais linda ele tem algumas ilustrações em azul algumas páginas e é uma grande vibe também do mesmo jeito que o outro sendo que aqui tem mais coisas por dentro a diagramação dele é composta de algumas ilustrações também né em determinados momentos tem inclusive uma parte que são páginas azuis que eu acho bem conceitual 1984 é um livro que eu sei por cima sobre o que fala porque enfim um clássico né aí atemporal que muitas pessoas amam e sempre comentam sobre mas é um livro que eu nunca me aprofundei pra saber sobre o que fala assim especificamente e pra finalizar qual é o livro que eu quero muito ou preciso muito ler até o final do ano são dois livros que eu trouxe aqui um deles inclusive ainda tá no plástico é félix pra sempre da editora nacional escrito por casen calendar recentemente eu vi pessoas que não gostaram tanto e vi pessoas que gostaram mais ou menos e vi pessoas que gostam muito é um livro eu vou tirar até no plástico é um livro que eu queria ler tava na minha lista de desejados quando ele ainda não tinha sido lançado aqui no Brasil a edição importada era o Felix Ever After que também tem uma ilustração muito bonita na capa essa aqui eu acho maravilhosa também e ela tem até uns detalhes em verniz tá vendo nas florzinhas essa aqui também é muito bonita ai que massa dentro ainda vem umas coisinhas ai um bloquinho amou vem um marcador também e é isso aí pronto é um livro que eu quero muito ler Félix Pra Sempre e outro livro é um livro que eu quero reler mas que eu comprei edição nova que foi lançada também pela editora nacional que é Madame Chanadou de Aureliano Aureliano pra quem não sabe ele é daqui do Rio Grande do Norte ele mora aqui em Natal e foi ele que fez essa capa foi ele que escreveu essa história as coisas tudo caindo aqui e por dentro o livro também é muito bonito minha gente ele tem detalhes na diagramação nas páginas coloridas em cor de rosa olha essas páginas aqui como são bonitas e tem referências referências de coisas dos anos 90 como a carteirinha do Cefete que hoje em dia é o IFRN aí passa na página tem esse detalhe em losangos rosa também enfim todo capítulo tem essa mesma divisão uma página com uma ilustração rosa e os losangos logo em seguida e antes também é um livro muito bonito uma edição muito bem caprichada parabéns a editora nacional e a Aureliano pela publicação pela editora nacional eu já li esse livro quando ele foi lançado a primeira edição que era uma capa toda preta com o Madame Chana no meio vermelha não era esse tom de rosa era vermelho mesmo e era uma edição muito bonita também inclusive percebemos aqui um padrão de trabalho bem feito e é isso amei esses são os dois livros que eu quero muito ler até o final do ano vou conseguir? não sei aí pronto eu poderia trazer na verdade muitos outros livros para esse vídeo para ilustrar o meu ano livros que entram nessas classificações também mas aí ia ser muito livro e esse vídeo já fica grande ia ficar ainda maior e se eu for pegar todos os livros para botar aqui pode ser que caia se caia eu vou ficar tão triste mas acho que acabou são esses ah meu Deus esses são os livros que representam o meu primeiro semestre de 2021 deixa aqui nos comentários para eu saber qual foi o melhor livro que você leu no primeiro semestre não faça que nem eu que demorei meses para trazer a minha retrospectiva deixa aqui nos comentários para eu saber também sei lá qual a maior decepção que você teve ou um livro que você quer muito ler até o final desse ano para saber se eu quero ler também porque eu sempre gosto de pegar a indicação que vocês colocam aqui nos comentários não esquece de seguir o Elefante Literário em todas as redes sociais aqui no box de descrição também tem link por onde você pode comprar coisas que você quiser nos sites da Amazon Submarino e Americanas e vai me ajudar demais comprando por esses links então se você quiser comprar alguma coisa em algum desses sites lembra do Elefante Literário vem aqui e pega os links ou então em alguma das redes sociais no Instagram no Twitter e aproveita para seguir lá também lembrando que eu faço lives na Twitch alguns dias pela manhã às nove e meia da manhã mais ou menos eu estou entrando por lá eu estou ainda vendo dizendo assim alguns dias porque eu ainda estou meio que me decidindo 100% se eu vou fazer todo dia porque atualmente eu estou fazendo terça, quarta e quinta de certeza outros dias pode ser que eu apareça muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário valeu e a gente se vê já já